Fala meus queridaços, beleza? Daniel da TechInkDesign trazendo mais um vídeo hoje aqui pra vocês. Galera, nosso vídeo hoje é com esse cara aqui, ó. O que que tá acontecendo com esse maluquinho? Cara, não tá reconhecendo o sistema operacional. A gente liga esse notebook, ô mania. Não, nada a ver, irmão. A gente liga esse computador, galera, e ele já aparece aquele aviso de que não foi encontrado o sistema operacional. Daquela mensagem em inglês lá, aquela baboseira lá, que todo mundo já sabe o que que é. Então hoje a gente vai ver o que que tá acontecendo aqui. Deu problema no Windows? Deu problema no HD? O que será que foi, galera? Sinceramente, eu ainda não sei. Então vou levar isso aqui lá pra bancada. Vamos desmontar e ver o que que tá acontecendo aqui. Então vambora pro vídeo. Bom, pessoal, o que acontece toda vez que liga é isso, ó. Então, essa é a mensagem que dá. Fala pra gente reiniciar, né, com um dispositivo de boot, porque ele não encontrou aqui um dispositivo de boot. Então eu vou entrar no setup, ó, ele encontrou o Tudel aqui. Eu vou entrar no setup e vamos ver na BIOS se pelo menos um HD é reconhecido ou não, pessoal. Se não reconhecer ali na BIOS, pode ter queimado o HD. Aí se queimar, vai ter jeito, né? Só fazer a troca. Só lembrando, galera, que a cliente trouxe aqui, na verdade, inicialmente pra formatar, suspeitando aí de um defeito no Windows. Mas agora aqui a gente já viu que não é. Olha aqui, pessoal, que coisa, ó. Não tá reconhecendo o leitor de CD e DVD e o HD. Se tivesse reconhecendo, ia tá igual aqui, ó. Ia ter um dois pontos e aqui o modelo do HD e aqui o modelo do CD e DVD. Mas, galera, quando eu liguei, fez barulho. Então deixa eu apertar aqui pra ver, ó. Tem energia. Ó, tá abrindo. Tem até um CD da HP dentro aí, ó. Energia tem. Aí, galera, eu já começo a ficar mais preocupado. Porque pode ser que a placa-mãe não tá reconhecendo mais as portas SATA. Se for isso, pessoal, eu nem vou falar pra conserto, ó. Ó a configuração, meu. A AMD E350 1.6 GHz 2 GB de memória. Não compensa gastar dinheiro com isso aqui, não, galera. Só aí se for mesmo uma troca de HD, alguma coisa desse tipo. Vou abrir agora, vou tá mexendo, vou mexendo os cabos ali. Vamos ver o que aconteceu, galera. Vamos ver o que tá acontecendo aqui nesse computador. Bom, pessoal, eu fiz o seguinte, ó. Tirei o cabo do HD do computador, coloquei um HD meu aqui, um HDzinho de 80 GB, que eu deixo pra teste. Esse HD tá funcionando, tá? Eu tenho certeza que ele tá funcionando. Então eu vou ligar aqui, ó. Vou ficar apertando o DEL aqui pra entrar no setup. Ó, tá fazendo barulho aqui do leitor de CD e DVD. Eu vou ver aqui, pessoal, eu vou deixar um tempinho aqui, porque eu não tô vendo o que que tá acontecendo. Então eu vou ficar apertando o DEL aqui só pra garantir mesmo que ele entrou no setup aí. Eu acho que já deu tempo. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá a tela. Pra eu tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Entrou no setup. Agora eu vou segurar o meu HD, ver se ele tá vibrando. Ó, o HD tá vibrando, ele tá ligado, pessoal. A energia tá chegando nele ali. E agora eu vou entrar aqui pra ver se vai reconhecer o meu HD, galera. Eu tô fazendo as coisas com uma mão só aqui praticamente. Eu tô segurando o computador e o celular com uma mão só, pessoal. Eu vou andar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Não reconhecer o meu HD também, galera. E também, ó, se tivesse reconhecido o CD e o HD, também teria mais duas opções aqui, ó. Junto com essa USB flop aí, ia ter mais duas opções de hard disk e de CD e DVD. Então, galera, o defeito aí já é um pouco mais complicado. Eu vou tá mexendo naqueles cabos agora, vou jogar um link pra contar, dar uma mexida, porque aqui, cidade de praia, dá muito problema de oxidação dentro dos cabos. Então, eu vou dar uma mexida agora ali pra ver se dá jeito ou não. Galera, eu já olhei dentro desse cabo aqui, ó. Eu liguei até o flash do celular pra ver se vai conseguir pegar. Mas olha como tá verde lá dentro, ó. Não sei se tá aparecendo aí, galera. Pra vocês, aqui, hein, no celular, tá aparecendo bem. Tá tudo verde ali dentro, os contatos. Então, ele tá realmente com oxidação, pessoal, aqui no cabo de dados. Deixa eu ver o do outro aqui, do CD e DVD, pra ver se ele também tá assim. Esse aqui eu não tô conseguindo ver, galera. Deixa eu ver se eu consigo ver sem o celular, fora do celular. Esse daqui tem um pino ali, o último ali, ó. Parece que ele tá... Tá até meio úmido, meio molhado aí dentro. Mas, ó, o último pino ali, ó, parece que ele tá... Ele não tá nem aparecendo, de tão escuro que ele tá. Lá no cantinho, pessoal. Infelizmente, não tá dando pra ver. Mas ali também tem oxidação. Agora, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu não sei, porque desse cabo aqui, eu não tenho. Esse cabo ali dentro, ó, ele é um conector, tipo aqueles conectores de fã, que a gente enfia de cima pra baixo ali. E aqui ele vira esse conector de energia sata aqui. Cara, eu não tenho isso. O que que eu poderia tá fazendo aqui? Eu teria que tá cortando, pessoal. Cortando esses fios aqui. Aí eu pego uma fonte velha ali, tiro o conector. Sata, né? Faço a emenda. E aqui o cabinho sata de dados. Eles tão bem, bem molhado, galera. O cabinho sata de dados, eu posso usar um cabo sata comum. Tipo esse daqui que eu tenho aqui, que eu tenho jogado aqui, ó. Eu uso o cabinho sata e ligo individual. Eu separo e faço individual. Mas, pessoal, eu não vou sair cortando o negócio do cliente assim, né? O que que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar um zap pra dona desse computador. Explicando a situação e ver se ela me autoriza a cortar isso aqui, galera. Eu não vou cortar isso aqui sem autorização, não. Porque eu não sei se o defeito tá aqui. Ou se é a placa-mãe na parte do sata aqui que não tá reconhecendo. Pode ser na placa também. Mesmo tendo uma oxidação aqui, pode ser na placa. Não tenho como saber, pessoal. Eu não tenho como saber. O único recurso que eu tenho agora de momento aqui pra saber é se eu cortar esses fios, né? E me dar um conectorzinho sata de energia e ligar o cabo de dados aqui sata direto. Mas eu vou ver se a cliente autoriza, galera. Se ela autorizar, eu volto aqui, corto e já volto pros testes aqui. Por que, Daniel, que você vai perguntar se a mulher autoriza? Galera, já pensou se eu faço sem ela autorizar? E aí eu digo pra ela que não é que o problema é na placa-mãe, por exemplo, vamos supor. Aí ela não contente com o meu orçamento aí, leva em outro lugar. Aí lá o cara mostra pra ela e fala Nossa senhora, viu aqui tudo cortado, remunidado? Aí ela vai falar É, antes eu levei lá na Tecnique, lá no Daniel Picareta. Lá no Picaretec. Não, melhor não, né, galera? Se ela autorizar, eu corto. Se ela não autorizar, eu fecho e entrego. Fecho e devolvo. Então eu vou dar um zap pra ela agora aí. Vamos ver aí, porque ela vai decidir. Galera, mandei um zap pra cliente. Ela autorizou cortar, né? Até porque se for defeito na placa-mãe, não vai consertar. Então, perdido por perdido, né? Pode cortar. Ela falou, pode cortar, não tem problema nenhum. Então agora eu vou cortar aqui. Vou pegar uma fonte velha. Tirar o conector lá. Emendar aqui, galera. Aqui é muito fácil. É só seguir as cores. Não tem mistérios. E vou pegar um cabinho menor, né? Não vou usar esse aqui não. Vou pegar um cabinho de dados SATA. Pra gente ver aí se consegue fazer esse bicho funcionar. Galera, joguei esse limpa-contato agora ali, ó. Nos conectores SATA. Cara, esse negócio forma um gás, cara. Muito fedido, meu. Não usa esse treco em ambiente fechado, não, pessoal. Só em ambiente arejado. E aqui, ó, mesmo com o ventilador ligado, ó. Tem uma porta aberta ali. A janela tá aberta ali. Outra janela tá aberta ali. Cara, mas fica um cheiro, um gás esquisitão aqui, cara. Galera, eu quebrei o conector SATA aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que ele tá por dentro. Cara, isso aqui na praia acontece muito. Olha o tanto de zinabre e oxidação. Foca a bagaça. Cara, não tá focando, pessoal. Mas mesmo sem focar, dá pra se ligar, né? Tá completamente verde isso aqui, ó. E não é só na ponta, não. Vai lá pra dentro. Deixa eu ver aqui na mesa se eu consigo pegar melhor aqui. Aí, galera, ó. Completamente verde, cara. Completamente. Vamos ver se resolve, pessoal, cara. Espero que essa oxidação não tenha passado lá pra dentro pros conectores SATA. Mas eu espero que resolva, pessoal. Eu já cortei, ó. Cadê você? Aqui, ó. Já cortei. Já vou cortar agora aqui, ó. De uma fonte, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma ponta aqui. Vou cortar. Vou cortar essa ponta aqui. Fazer a emenda. Torcer, pessoal. Torcer pra que dê certo, cara. Porque tá difícil, né? Pra todo mundo. A cliente falou que não quer gastar muito, não. Só vai fazer o serviço se não tiver que trocar o HD. Então, vamos torcer aí pra que funcione. Que o HD dela esteja aí conhecendo. Que aí a gente formata. Cobra aí uns 50 conto a mais por ter aberto e feito essa biarrinha aí. Mas se funcionar, é o que vale, né, pessoal? Bom, galera. Fiz a emenda aqui, ó. Se der certo, depois eu vou isolar isso aqui, tá, galera? Com a fita, tá? Esse aqui, ó. Eu coloquei com cola quente só pra evitar que tem algum tipo de curto. E achei o cabinho SATA pequenininho aqui. Vou tá colocando agora aqui no HD. Ligando pra gente ver aqui se vai resolver o problema. Resolvendo o problema, pelo menos, do HD, galera. Né, o computador já volta aí já pra atividade. Agora, se não resolver, lascou. O problema vai ser aqui, pessoal. Eu não tenho nada pra resolver isso aqui, ó. O que eu vou ter que fazer aqui? Não tem como eu cortar isso aqui, ó. Não dá pra cortar no meio, entendeu? Pra reaproveitar. Bom, sei lá eu, cara. Não sei, galera. Bom, depois eu vejo isso aqui. Vamos primeiro aqui se concentrar na parte do HD. Bom, pessoal, coloquei aí, mas eu não coloquei aquele cabinho SATA pequeno, não. Porque dentro ele também não tava muito legal, não. Então eu peguei esse preto aqui, que é novo. Ele veio numa placa mais que eu comprei da China agora recentemente. É um cabinho novo. Coloquei o CD ali também, né. Só pra gente ver se ele vai acabar funcionando ou não. Ó, conectado. Vou ligar. Ó, ligou. E vou levantar, galera. Vou levantar aqui, segurando o celular mesmo. Vamos ver o que vai dar. Vou levantar no setup aqui. Eu tô apertando o DEL ali. Ó, mas eu já vi piscando aqui, galera. Já vi piscando o branco aqui, ó. Não tava piscando na parte do HD. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer assim. Deixa eu ver. Acho que assim dá pra ver. Deixa eu ver aqui na aba boot. Opa, lá. Já apareceu ali, ó. Já reconheceu o HD ali. Já apareceu aqui também, pessoal. O HD. Então, o do HD aqui, ó. Tá resolvido. Né? Graças a Deus aí. Pra mim e pra mulher. Porque ela faz o serviço. Eu recebo. Ela gasta pouco. Eu recebo. E... E ela gasta pouco. E eu recebo. Maravilha. Agora, pessoal. Já que o do HD tá resolvido. Deixa eu desligar aqui. O que que eu consigo fazer aqui, pessoal? Aqui eu já joguei o limpa contato. Já joguei um monte de coisa aqui dentro, ó. Não deu jeito, galera. Ó. A parte maior aqui é do dados. Então, é de dados aqui, ó. Do SATA, né? E a parte menor é de energia. Eu vou tentar, então, galera, com o ferro de solda, cortar esse plástico. Né? Preservando aqui a parte da energia. Né? Dando prioridade em preservar aqui a parte da energia. E aqui a parte do dados eu coloco um cabo SATA comum. Vamos ver se a gente vai conseguir resolver o do CD também? Vambora. Bom, galera. Cortar eu cortei, ó. Separei aqui de energia e de dados. Agora eu vou ter que tirar toda essa rebarba aqui pra poder entrar isso aqui junto com o conector SATA ali. Tem que cortar aqui, ó. Direitinho. Eu não sei agora se eu vou com uma serrinha. Serrinha, cortar isso aqui com a serrinha é muito ruim, galera. Por isso que eu não cortei antes com a serrinha desde o início. Mas acho que eu vou gastando ali com o ferro de solda mesmo. Tirar toda essa rebarba. Ou eu pego uma lixa e vou lixando, galera. Eu vou ver o que eu vou fazer agora aqui. Mas eu vou voltar com o vídeo já quando estiver pronto isso aqui. Depois de muito trampo, consegui gastar no ferro de solda, ó. Fui gastando, fui amassando. Pra dar pra colocar um cabo SATA com esse conector. Mas, galera. Eu não vou colocar, tá? No vídeo, senão vai ficar muito longo. Tá? Isso daqui não funcionou. Tá? Já mexi, mexi, mexi aqui. Vou cortar essa parte do vídeo. Porque senão vai ficar um vídeo muito grande. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? Só o SATA de cima tá reconhecendo. Eu já liguei. Já tirei o HD aqui de cima. Liguei lá de baixo. Ele não reconhece de jeito nenhum, galera. Já liguei o CD na de cima aqui. Aí reconhece. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o HD ligado aqui na de cima. E vou instalar o Windows pro leitor de CD e DVD externo. Aqui, galera. Eu falei que eu ia passar fita. Mas eu não passei fita, né. Eu esperei secar e preenchi todos os vãos aqui com cola quente. Fez uma bolona de cola quente. Fica bom também. Agora eu vou tá fechando ele aqui, então, pra fazer a instalação do Windows. Bom, galera. Eu tô aqui na parte de instalação do Windows, então. Passou dessa parte aqui, já iniciei a instalação. Tô aqui pro leitor externo. E, Daniel, por que que você tá instalando o Windows, já que você fez o HD reconhecer? Galera, porque o Windows que tá no HD, ele não tá iniciando. Ele só fica ali naquela janelinha do Windows. Fica ali fazendo aquele movimento. Não sai daquilo, galera, tá? Mexi já bastante. Não sai daquilo. Então, aqui não vai ter jeito. Vai ter que fazer a reinstalação. Então, aqui, eu vou dar prosseguimento. Ele vai criar aquela Windows Old, né. Onde faz o backup ali. Depois eu pego tudo que é da cliente. E volto pro mesmo lugar onde tava. Bom, galera. Dos males, o menor, né. A cliente perdeu o leitor aí de CD e DVD. Gravador de DVD. Mas isso é coisa que já não se usa mais hoje em dia. Pelo menos o computador voltou a funcionar, galera. Mas esse vídeo, pessoal, ele serve aí pra mostrar o que a oxidação é capaz de causar no computador, galera. Que prejuízo, cara. Então, por isso que é sempre bom você tá mandando fazer uma preventiva no seu computador. Se você não tem conhecimento, leva num técnico. Pede pra ele dar uma limpada, pra ele ver como é que tá, se tá oxidado. Passar um limpo a contato. Sabe, lavar com álcool isopropílico a sua placa, se for necessário. Principalmente se você mora em área de praia. Beleza, galera? Esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal se for novo. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, pessoal. Eu uso pouco o Instagram, galera. Mas segue a gente também lá. Participa do grupo de informática do Facebook. Eu deixo o link desse grupo aqui na descrição. Deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema. Ficou com dúvida, deixa o comentário. Eu vou ler, vou responder. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Dessa força pra gente, galera. Pra que o nosso trabalho aí seja mais conhecido. Meu desejo pra você é que Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo e tchau!